Em 2022, poderão entrar na pauta da Corte Especial processos criminais de ampla repercussão no cenário político nacional. Um deles é a ação penal instaurada contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o governador Carlos Alberto Filho e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Todos foram denunciados por supostamente fazerem parte de uma organização criminosa que teria efetuado a compra superfaturada de respiradores destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19. A Corte Especial também vai analisar o caso do governador de Tocantins, Mauro Carlesse, afastado do cargo por 180 dias após o colegiado referendar por unanimidade decisão monocrática do ministro Mauro Campo Belmarques. Já no âmbito dos recursos repetitivos, a Corte Especial deverá prosseguir com o julgamento de recursos especiais que tratam da possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado. Outra expectativa é a retomada do julgamento iniciado na segunda sessão, que vai definir a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo por faixa etária. Segundo o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 9 mil ações estão suspensas em todo o país, aguardando a tese a ser firmada no STJ. Já a terceira sessão vai iniciar os julgamentos com debates sobre a legalidade da requisição de dados fiscais pelo Ministério Público, diretamente à Receita Federal, sem prévia autorização judicial para investigação criminal. Na segunda turma, um caso de maior visibilidade com perspectiva de julgamento é o do valor da indenização aos familiares do ajudante de pedreiro Amarildo Souza, morto em 2013 por policiais militares na favela da Rocinha, no município do Rio de Janeiro. O corpo nunca foi encontrado. Em outro processo de repercussão na quarta turma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorre contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença que julgou improcedente o seu pedido para receber reparação por danos morais do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, no valor de R$ 1 milhão. Lula alega ter sido alvo de ataques à sua honra, imagem e reputação quando Dallagnol, então coordenador da Operação Lava Jato, promoveu a coletiva de imprensa transmitida em rede nacional com o uso de slides de PowerPoint para divulgar a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente, no caso do triplex do Guarujá. Nas turmas de direito público, o início do ano deverá ser marcado pela discussão sobre a validade de decretos estaduais que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como um requisito para o ingresso em órgãos públicos e estabelecimentos particulares, como bares, restaurantes e academias de ginástica, além de eventos esportivos e festas.